Olá a todos, eu sou Matt Bala e esse é o nosso resumo da madrugada do BBB24. Vem chegando no nosso canal já deixando o like e se inscrevendo pra saber de tudo sobre o BBB em primeira mão aqui, tá bom? Olha só, gente, o Buda foi o eliminado da vez, tá bom? Ele saiu aí do Big Brother no paredão contra a Alane e contra a Isabelle, tá bom, gente? O Buda, inclusive, gente, já foi avisado sim, tá, pela produção sobre o fim do casamento dele, tá? Então, antes de começar o bate-papo do eliminado, ele já sabia que tava solteiro, tá? Eu achei que a Globo conduziu de uma forma boa, tá? Porque deu tempo, inclusive, no bate-papo pro Buda falar um pouco sobre isso e tudo mais, então... Falou que tinha que ser falado e o público conseguiu ver como é que foi, como que o Buda se saiu com essa reação aí, tá bom? Vamos seguir aqui, então, gente, o Matheus foi o líder naquela prova da Ricksona aí, emocionante, tá bom? O Matheus colocou a Isabelle no paredão, tá? O Davi foi o mais votado, na verdade, houve um empate entre o Davi e Beatriz. O Matheus desempatou e colocou o Davi no paredão, mas o Davi acabou puxando a Beatriz pro paredão aí. Ou seja, o paredão foi formado, tá aí, paredão entre Beatriz, Davi e Isabelle. Quem será que sai aí, gente? Deixa nos comentários a sua opinião que é muito importante, tá bom? Então, seguindo aqui, então, com o nosso resumo, gente, todo mundo voltou pra casa em silêncio total, viu? Essa van, gente, tava com um clima tão tenso, viu? Eu tava sentindo a tensão daqui de casa. Pois é. Assim que chegou, gente, Isabelle foi conversar com a Bia, né? E justificou, né, que votou nela por questão do jogo e tal, mas que não tinha nada contra ela, não tem nenhum problema com ela. E a Bia falou assim, não, eu gosto muito de você, Isabelle, não tem nada a ver e tal. Então, Isabelle tentou se justificar ali, eu achei que nem tinha necessidade, Isabelle, sabe? Justificar voto nessa altura do campeonato, sabe? Enfim, vamos lá. Seguindo o nosso resumão aqui, gente, depois que a Isabelle conversou com a Beatriz, né? A Isabelle falou que tá aberta aí pra conversar com a Beatriz durante todos os próximos dias aí e que não é pra Beatriz se afastar da Isabelle por causa do Davi aí, não, tá bom? A Beatriz foi pro confessionário, o confessionário não foi, foi pra dispensa e ela chorou bastante junto com a Lani, gente. Por quê? Porque a Bia tá achando que vai sair, ela tá com muito medo desse paredão. Ela tá muito tensa, não sabe o que vai acontecer. E aí, ela chorou bastante e a Lani foi lá e deu uma força, segurou a mão dela e tal no confessionário, deu uma força ali pra que ela consiga vencer esse paredão, tá? A Lani falou que a Bia tem muita chance, ó, Bia, você tem muita chance de voltar nesse paredão e tudo mais. E logo depois, gente, o Matheus também entrou na dispensa, tá? E viu que a Beatriz tava chorando, chegou na Beatriz, foi lá e deu um abraço nas duas meninas, ó. Aqui tá a Bia, não parece? Não parece. Mas ela é ali embaixo, tá bom? Então, aí elas tão chorando e o Matheus deu um conforto pra elas ali, falou que é o top 3 dentro da final. A Bia e a Lani são top 3 do Matheus e foi lá e deu um conselho pra eles, pra elas duas, tá? Pra ficar firme e forte. O Davi chamou a Isabel pra conversar ali fora e diz que eles precisam ficar mais próximos nessa reta final pra serem fortes juntos agora que o jogo já está encerrando, tá bom? Bom, o Lucas, então, no bate-papo, gente, foi informado, como eu falei pra vocês, sobre o fim do casamento dele. E aí, o Lucas falou o seguinte, ele deu uma opinião sobre as coisas que aconteceram. Ele falou o seguinte, da casa, as coisas são diferentes do que a gente pensa, tá? A gente dá valor pra algumas coisas, a casa mexe muito com os nossos sentimentos, emoções, a gente sente falta de coisas muito importantes do nosso dia a dia. Acredito que a gente possa ter oportunidade de conversar com a esposa dele, ex-esposa, né? E trocar ideia. Faz parte, respeito muito o que ela sentiu, porque só ela viu o que ela viu. Espero que a gente tenha oportunidade de conversar e seguir da melhor forma possível, tanto pra mim quanto pra ela. Pois é, vamos ver como vai desenrolar esse assunto, tá bom? Bom, colocaram também pro Buda reagir, gente, os momentos em que o Buda ficava dando cantada pra Pité, ficava dando aquele chamego e tudo mais, né? E aí, gente, o Ed Gama tranquilizou o brother e disse que há espaço aberto pra ele falar novamente sobre o assunto, se ele quiser, durante todo o bate-papo. E aí, o Buda falou que vai seguir aí da melhor forma possível, basicamente. O Buda até que reagiu bem, viu? Mas é que eu acho que, após a eliminação do Buda, gente, a produção ficou um tempão conversando com ele, tá? Porque aquela prova lá da Rickson também demorou mais de uma hora pra terminar, enfim. Por isso que eu acho que a produção acabou conduzindo bem tranquilamente. Então, quando começou o bate-papo, o Buda já tava completamente ciente dos acontecimentos, tá bom? Gente, até repercutindo na internet, gente, um vídeo da família do Davi. Deixa eu colocar aí pra vocês, um vídeo da família do Davi. Esse aqui, ó. Quando o Buda tá sendo eliminado, ó, o Buda tá saindo da casa aqui, né? O Davi tá segurando a mochila do Buda. E o que que tá acontecendo, gente? Aqui tá a família do Davi falando, ó, Buda, você quer biscoito e tudo mais? Até aí, tudo bem. Só que aí, a irmã do Davi disse o seguinte. Tá sem casa? Buda, tá sem casa? E aí, gente, a internet achou que foi meio pesado. Por quê? Porque, pra quem não lembra, o SBT deu uma casa pra família do Davi morar, porque eles também estão sem casa aí, né? E aí, achei meio coerente. Eles falam que o Buda tá sem casa, sendo que eles também estão sem casa aí, né? Vamos escutar rapidinho o momento que ela fala que o Buda tá sem casa. Vamos ouvir. Oi, Buda! Biscoito e seno! Tá sem casa. Tá perdão! Tá sem casa, ela disse. Vamos ouvir de novo. Biscoito e seno! Tá sem casa. Tá sem casa. Bom, o vídeo completo vocês podem conferir na internet, lá no meu canal. No Twitter, na verdade. No meu Twitter tem o vídeo completo pra vocês entenderem toda essa trajetória. O pessoal achou que foi meio pesado. Tô me falando, gente, mas a própria família do Davi falou que não tem casa. Tão morando na casa alugada pelo SBT. Então, enfim. A família do Davi é bem complexa, né? Bom, gente. Na casa, o Davi sentou no quarto das fadas pra conversar com a Beatriz. A Beatriz foi ouvir o Davi e essa conversa esquentou novamente. O Davi então conversa com a Beatriz, deseja primeiramente boa sorte pra ela no paredão. E falou o seguinte. Hoje foi o dia que a gente discutiu mais uma vez, né, Bia? Eu queria deixar bem claro que assim como você tá triste, eu também tô triste, Bia. A minha amizade com você é o que eu sinto por você e o que você sente por mim. A nossa amizade a gente construiu no decorrer do jogo. Ontem a gente tava estressado, tava de sangue quente. Você falou que viria falar comigo. Você é uma menina muito mais sentimental e podia às vezes falar bruxo com você e você se machucar. Prefiri que a gente deixasse essa conversa então pra hoje, ok? Pra gente poder conversar mais calmamente e resolver essa situação numa boa. Bia, por mim a minha amizade com você nunca seria rompida. Mas se quiser seu tempo, se sinta à vontade, tá bom? Mas quero te falar que foi uma coisa da dinâmica do jogo. Quero te desejar boa sorte no paredão independente do resultado e boa sorte na vida aqui dentro se for campeã ou se não for, tá? E a Beatriz foi igualmente, tá? Aí o Davi levantou, gente, pra aparecer. Ele queria pedir um abraço pra Beatriz. Só que a Beatriz fez assim, ó. Que ela não queria. E aí falou, não, então um aperto de mão. E aí eles deram um aperto de mão aí. Mostrando que a relação dos dois tá de mal a pior. Bom, e aí, gente? Aí que a conversa começou a esquentar. Porque a Bia também queria dar a versão dela do que ela tá sentindo, do que ela tá vendo e tudo mais. Só que aí, gente, a conversa foi escalando. Foi escalando, foi escalando, foi escalando. E de uma conversa tranquila foi uma conversa muito mais pesada. Porque a Bia falou o seguinte, que ela tava muito magoada. Que ela não esperava o que o Davi fosse falar no sincerão. Que a palavra egoísta foi uma palavra pesada. E a Bia foi falando, foi falando. E o Davi? Não, você tá com o seu direito. Vai falando. E a Bia, eu respeito, mas não aceito. Porque eu sei quem eu sou. Mais pesado foi me julgar com uma atitude minha. Sendo que não faria isso de julgar com o seu sentimento. Até quando a Pitea falou que era meu adversário. E pediu pra procurar um defeito e apontar. Eu falei, não sou igual a você. E ela foi citando várias coisas aí. E o Davi foi ouvindo. Até a hora que o Davi também quis falar, tá? Beatriz, então... Beatriz e Davi estão pincelando novamente sobre toda a briga. Citando todos os momentos. Os momentos que vocês já estão cansados, sabe? Tá bom? E aí o Davi falou o seguinte, ó. Por que fui procurar você pra conversar? Por mais que você estivesse em consentimento pelo que aconteceu ontem. Eu procurei pra você conversar com você fora do jogo. Existe uma amizade. Quando a pessoa vai atrás da outra. Porque ela faz questão dessa amizade, tá? E pra mim eu faço questão da sua amizade fora do jogo. Eu sei que você é uma menina mais sensível. Eu estou mais concentrado nessa situação do que você. E a Bia, eu também estou com certeza da situação, tá? Bia, eu vim aqui pra jogar. E aí começam mais umas fazquinhas entre eles, tá? O Davi conta que se a Beatriz tivesse permanecido na academia, né? Durante a tarde de ontem. Eles teriam conversado sobre o pó sincerão. E reforçou ainda que insistiu no papo. Porque preza pela amizade deles aí do jogo, tá bom? O papo dos dois segue, tá? Inclusive o Davi falou assim, nossa, eu admiro você. Admiro você fazendo propaganda e tudo mais. E a Bia falou assim, eu também te admiro. Admiro o seu jeito e tudo mais. Só que ele foi escalando, gente. Sempre vai escalando essa conversa, né? E o Davi sempre falei que você era uma menina que tinha potencial pra ir longe no jogo e tal. E a Bia falou também que achou que o Davi também tinha muito potencial. E aí, gente, o Davi cita novamente a parte da alegria lá. Ele falou o seguinte, você tem muita luta e tal. Mas você veio com muita alegria, felicidade de eliminação. E a Bia respondeu. Mas você pontuou no gramado que eu só falo da minha alegria. Aí de novo eu cito isso. Aí começou a desandar de novo. O papo começou a dar ruim, tá? A Bia falou assim, você tem que morar pra falar de amizade? Conclui então, Davi. Conclui, disse a Bia. E Davi, conclui já. Pode falar, Bia. Então, não me procure. Nossa, aí que pegou o pé. Ela falou, não me procure mais. Não me procure mais. Já falei isso pela segunda vez. Eu sou idiota, que ainda procuro você e discuto. Eu falei, não me procure mais. Qual ponto você não entendeu, Davi? E o Davi, mas você sentou pra conversar comigo e me deu liberdade, Bia. E a Bia, é porque eu sou uma idiota. Eita, Bia. Tô falando pra ela a terceira vez. Não me procure mais. E o Davi, então, boa sorte. E a Bia, boa sorte pra você também. Não sei o que quer vindo atrás de mim pra ficar rodeando, rodeando, rodeando o tempo todo. Na mesma conversa aí, tá bom? O papo deles foi escalando muito, tá, gente? Durante, então, antes de terminar esse papo dessa pior forma possível, a Bia apontou pra Davi que ele não quis escutar a Lani durante o Sincerão. Porque a Lani foi dar a opinião dela. O Davi falou que não queria e tudo mais. E que o Davi não queria ouvir a opinião da Lani, porque a Lani é uma pessoa que argumenta muito forte. Vocês acham que a Lani não tem argumento forte? Não sei. Acho que não tem, não. A Bia, então, apontou o seguinte pro Davi também. O seguinte, a gente falou. Não venha querer se sobressair na situação. Falando, ah, eu não quis ouvir a Lani, porque eu falo mais alto e ela é meiga. A Lani te conhece há 100 dias. Se tem alguém que sabe como tu fala, é a Lani e ela te conhece bem. E o Davi, exatamente. Ela sabe mesmo como eu sou. E a Bia, e outro ponto. Não venha apontuar que foi atrás, porque tem amizade. Você passou do ponto da amizade do jogo e eu me magoei, me feri muito justamente por essa amizade aí. Bom, o Davi, então, sobre não ter falado com a Lani, a posição de serão, o Davi, então, o X justificou sobre a Lani. Ele falou o seguinte. Não é que eu não queria falar com ela. É que eu sei quem eu sou. Eu sei o meu jeito de falar. Eu sei o meu momento de agir. Naquela hora, naquele momento, que eu estava brigando com você, Bia, e a Lani queria entrar para dar opinião. Ninguém entrou naquele momento para dar uma opinião. Do jeito que eu estava alterado com você e você estava alterando comigo, estávamos no mesmo tom. Eu não iria falar no mesmo tom com a Lani. Eu saberia que isso poderia ferir a Lani. A Lani, estou falando que não tenho medo de você, tá? A Lani estava ali do lado, tá, gente? Ela acompanhou toda a conversa. O Davi continuou o seguinte, ó. A Lani, eu te respeito com mulher, com jogadora. Se você sabe argumentar, eu também sei. Mas ontem eu te respeitei, porque eu não queria falar da mesma forma que eu estava falando com a Beatriz aí, disse o Davi. Justificou por que a Lani não entrou na conversa, tá bom? A Beatriz levantou, né, e começou a argumentar mais. Eu não quero falar com o Davi, já falei pela terceira vez, eu não quero falar com ele e tudo mais. A Isabela entrou ali no quarto para tentar acalmar a situação, falou assim, que gostam muito dos dois, tá? E a Beatriz disse o seguinte, ó. Se o Davi vier falar comigo, Isabela, fala que eu não quero falar com ele. Fala que eu não quero mais falar com ele. Ela me enxerga, eu quero me afastar do Davi. A Bia ficou cansadíssima aí com toda a situação, tá? A Lani falou o seguinte, aí gente, faltava a Lani, a Bia e a Isabela no quarto. O Davi já tinha saído, tá? E a Lani falou o seguinte, o Davi tá, ele tá julgando com as palavras, ele não vai descansar. E você também não, Bia. E a Bia falou o seguinte, ele vai me procurar de novo, né? E eu não vou falar com ele. Se ele vier começar a vir atrás de mim, eu vou no confessionário, falar com a produção que ele tá me perturbando e vindo atrás de mim o tempo todo. Mas o que a produção vai fazer, o Bia? A casa é de todo mundo. Nossa, esse momento que a Bia falou, eu falei, tá estranho isso daí, tô entendendo nada isso daí não, tá muito estranho, viu? Bom, aí, gente, a Lani também foi dar a sua opinião ali pra Beatriz. Só tava a Lani, Beatriz e a Isabela. A Lani falou o seguinte, a Isabela não tava nesse momento, a Isabela chegou depois, tá? A Lani falou o seguinte, amiga, o Davi fala umas coisas que me assustam. Tem coisas que saem da boca dele e que eu fico, meu Deus, o Davi tá falando isso mesmo? E a Lani começou a ficar preocupada com o Davi. E aí, gente, é o momento, finalmente, em que a Lani fala que, na verdade, não concorda com o que o Davi tá falando. E a Bia falou o seguinte, eu errei, a Lani. A Lani, não, você não errou, tá? Tu consegue sair bem durante o bate-papo ali. O Davi coloca você em umas arapucas e você sai. E a Bia respondeu, o Davi é jogador, ele é articulador, ele veio me procurar e não deveria ter falado com ele, eu não deveria ter falado com ele. E ela me respondeu, mas amiga, tem que ter muito cuidado conversando com o Davi, eu percebi isso agora, tá? E a Bia, claro, ele é tipo Juninho. Olha, você tá citando Juninho lá de janeiro, meu Deus do céu. Olha só, e a Lani respondeu, eu ouvi frases dele agora que eu ouvi de outras pessoas na minha vida, eu fiquei chocada. Essas frases refletem muita coisa aí, disse a Lani. Bom, aí, gente, o Davi tava comendo aí na cozinha, né? A Beatriz foi passar pela cozinha e viu que o Davi tava conversando com o Matheus, conversando com outras pessoas ali na cozinha e tal. E a Lani passou pela cozinha, foi pra Listerna e falou o seguinte, que o Davi tava fazendo o VT dele, se juntando com o Matheus, a Bia tá com ranço do Davi grande, viu? Bom, o quarto do líder foi liberado, tá? O Matheus então foi lá no quarto do líder e mostrou a foto dele pra Lani, da família dele e tudo mais. Lembrando que o Matheus é o último líder, tá bom? A próxima prova é a prova da final, não é a prova do líder aí, tá bom? Seguindo aqui, gente, essa briga da Bia com o Davi foi bem melhor do que vocês imaginam, tá, gente? E foi escalando aos poucos, tá? Bom, durante o quarto ali, durante a conversa entre a Lani, a Bia e a Isabelle apenas, a Lani falou o seguinte, o Davi é um jogador com as palavras, a gente tem que tomar cuidado com as palavras do Davi, tá bom? Então, a Bia disse que o Davi ficou com medo da argumentação da Lani, por isso que fugiu, pediu pra Lani não entrar no meio da conversa naquele momento lá, tá? E aí, gente, o que que a Bia disse? Olha só, eu achei muito engraçado, tá? A Bia falou, pra se for usar os ovos pra fazer uma farofa de ovo, não é pra usar os ovos do Davi, porque ela não ia comer, você acredita nisso? Bom, aí a Isabelle foi fazer a farofa de ovos, usou os ovos da Bia, tá, e de outras as pessoas, mas não usou os ovos do Davi, porque a Bia não queria comer os ovos do Davi aí, tá bom? Bom, gente, a Bia e a Lani conversam sobre várias questões da vida, do jogo, tá? Falam que tão confiantes aí, que na verdade o Brasil vai fazer justiça e vai deixar a Beatriz no jogo aí, tá? Beatriz, então, a gente começa a revelar que na verdade tá com muito medo, tá? Que ela falou, tá com muito medo aí do paredão, tá? Inclusive, ó, aqui a imagem, a imagem da Santinha da Lani, inclusive tem uma polêmica da gente grande, essa Santinha, viu? Então a gente achou que não deveria até entrar. Bom, a Bia falou que tá com muito medo, que vai orar, que vai, enfim, vai pedir a Deus, vai jejuar, fazer um monte de coisa pra tentar evitar a sua eliminação, tá? No quarto do líder, a Lani comenta que achou perigosa a conversa do Davi por conta do jogo de palavras, tá? E o Matheus está do lado da Lani e da Bia, tá? Ele falou o seguinte, ó, é, eu também achei estranho, viu, a Lani, os dois juntos são muito fortes, a Bia e o Davi, tá? Mas a Bia é muito mais forte também, eu sinceramente acho que as duas partes têm as suas razões, mas vejo que eles erram na mão, os dois, os dois erram. Hoje de manhã ele falou umas coisas bem pesadas também, dizendo que o Davi falou coisas pesadas. A Lani então respondeu, lá no quarto não foi nem dele olhar ou xingar, mas de uma forma que ele é muito jogador com as palavras, a Bia é boa porque ela consegue se esquivar e o Davi faz a situação parecer que foi de uma forma, que na verdade não foi tanto daquela forma aí, disse a Lani pro Matheus, tá bom? O Matheus então falou o seguinte, sinceramente, eu tô apavorado com a situação desde ontem. Vi falarem coisas ali que não tinha necessidade, o Davi usou umas palavras pesadas e eu não achei legal o fato dele ter usado a palavra, por exemplo, egoísta. Bom, é o posicionamento dele, mas tinha outras palavras que ele poderia ter usado. Bom, enquanto isso, gente, a Isabelle tava falando com o grilo dela, pois é, Isabelle e o grilo vão chegar na final aí. Bom, no quarto do líder, gente, a Lani vê grandes chances da Beatriz ficar nesse paredão e tá confiante com a trajetória da Beatriz e tudo mais, e que por mais que tenha esse bate, tá confiante na volta da Bia, inclusive tá achando que a Isabelle vai ser coadjuvante, falando que nesse paredão a Isabelle vai continuar, que na verdade tá entre a Bia e o Davi aí. Acertou, né? Porque na verdade tá mais pro lado da Bia aí do que o Davi, tá bom? Bom, os dois consigam conversando sobre várias questões do jogo, o Matheus falou que não vai abrir mão da Bia e da Lani porque são o top 3 da final, tá? E aí do lado de fora a gente, a Bia chamou o Matheus pra conversar e o Matheus deu razão pra Beatriz, falou que tá do lado dela, o Matheus inclusive disse que o Davi é um grande jogador aí e tudo mais, enfim, o Matheus ficou aconselhando a Bia pra ficar calma e tal, que tudo pode acontecer e tal e que é pra ela se manter calma daqui pra frente, tá bom? A Bia falou assim que quem ficar vai ficar, quem sair vai sair e que o jogo vai continuar assim, tá bom? A Lani inclusive a gente chegou ali e falou o seguinte, que ela tá muito confiante no retorno da sua amiga Beatriz e que elas duas vão pular na piscina na quinta-feira à noite. Tem que pular antes do paredão, viu? Porque depois fica difícil. Bom, o que mais? A Beatriz diz que entendeu qual foi a jogada do Davi, olha só a Beatriz explicando a jogada do Davi. Eu entendi qual foi a jogada do Davi, ele quer que engula o argumento dele, fique normal, cantando e sorrindo, pulando, brincando pra que o Brasil veja, olha, o Davi se posicionou, ele tá correto e ela não, pra ficar escondidinha, apagadinha, isso deixa o Davi lá em cima. O Davi argumentou contra mim, falou se posicionou no sincerão e eu aceitei e topei e continuaram com a amizade como se não tivesse acontecido nada. Isso eleva o Davi, essa é a opinião da Beatriz. Como o Matheus tava ali, ele também diz o seguinte, ó, eu concordo que tem que falar, tá? Tem que se posicionar, tem o meu temperamento mais de boa, mas naquele dia não achei legal o que o Davi fez com vocês. Bom, gente, o pessoal então foi deitar pra dormir, gente, e o Matheus foi conversar com a Isabelle, ficou de chameguinho com a Isabelle, né? Inclusive, parecia que em alguns momentos parecia que eles iam dar um beijo, tá? E aí eles deitaram juntinho na cama, ficaram de conversinha, conversa sobre boi, conversa sobre cavalo, essa conversa de Isabelle e Matheus aí. A Isabelle, gente, falou que não queria beijar o Matheus, tá? Mas o Matheus chegava bem pertinho do rosto da Isabelle. Cadê a imagem dos dois juntinhos? Ó, o Matheus chegando, sentando. Inclusive, o Matheus fez carinho. Olha só, o Matheus chegou bem perto de beijar a Isabelle. Eita, esses dois, hein? Ficaram juntinhos. E aí, gente, o Matheus falou assim, eu não posso te beijar não, né? Isabelle, quem disse que você não pode me beijar? E, Matheus, você é imbeijável. Resistiu aos meus encantos. E, Isabelle, quem disse isso? Matheus, se um dia por aí eu estiver nas festas, der a vontade de te beijar, eu vou te beijar na festa. E, Isabelle, ah, é? E, Matheus, amanhã eu não vou nem te olhar na festa. Eita, Matheus. Será? E aí, Isabelle, tu não resiste, não. Tu vai me chamar pra dançar, isso sim, tá bom? Os dois ficam juntinhos aí. A gente não sabe se beijou, né? Porque os dois ficaram muito juntinhos. Depois ficam um tampando o outro. Não dá pra saber se eles se beijaram ou se não beijaram, tá bom? Bom, a Lani e a Bia estavam deitados na cama. E o Matheus foi lá. A gente deitou no meio delas. Falou que vai ficar tudo bem, que vai estar do certo e tal. Foi lá e deu um abraço nelas duas, tá bom? O Matheus então foi sozinho pro quarto do Líder dormir. E, gente, viu fotos da sua família, viu fotos da sua liderança e tudo mais. E descobriu, gente, que ele recebeu durante a temporada 22 votos. Falou o seguinte, meu Deus, Tchê, que loucura isso tudo aí. Bom, gente, aí o pessoal realmente finalmente deitou pra dormir aí, ó. Casa dormindo, ó. Cadê? Ao vivo, ao vivo, ó. Casa dormindo ao vivo aqui, ó. Tá todo mundo dormindo e descansando aí. Bom, gente, por enquanto é isso, tá? A gente vai ter novidades em breve aqui no meu canal no YouTube. Por favor, se inscrevam. Eu te vejo em breve com mais conteúdo aqui sobre o Bia24. Falou! Tchê, 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 tchê.